No vídeo de hoje vamos ver aqui uma máquina, meus amigos, uma oportunidade daquela que faz muito tempo que eu queria apresentar aqui no canal atendendo a inúmeros pedidos dos amigos que procuram, raridade aqui, Sprinter 313 CDI ao detalhe, carro automático, meus amigos aqui é a mesma coisa de procurar uma agulha no palheiro, realmente, trata-se de um veículo completíssimo demais com ar-condicionado, sistema de direção hidráulica, bancos em couro, CD player, rádio, detalhe, veículo aqui para pilotar a CNHB pois é um carro já documentado, acomoda, nós vamos ver lá, cinco poltronas apenas, mas acomodado é três pessoas pois trata-se de um motor casa com frigobar e tudo mais do lado de dentro por isto, sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos para mais um vídeo aqui em nosso canal enquanto vai vendo as fotos da máquina aí, canal criado para ficarmos por dentro dos valores que estão sendo comercializados por aí enquanto passamos nosso momento de lazer e qualidade aqui juntos falando em lazer e qualidade, escada de acesso na lateral, acesso para o teto do veículo colocou ali um conjunto de farol de milha lá no alto veículo com farol polido, praticamente impecável pelo menos a aparência dessa Sprinter que estamos vendo tanto a dianteira como também a traseira na parte de fora permaneceu as características originais do veículo possuindo todos os vidros, um carro vidro assado com vigia traseiro em cima, bagageiro de teto estepe lá em cima já tem uma foto melhor dá para ver que fizeram uma espécie de um deck lá em cima do carro também veículo, como eu já falei essa aqui é a Mercedes-Benz a Sprinter 313 CDI olha o coração da máquina como aparenta estar muito bem cuidado pelo menos pelas fotos que estamos vendo aí sem sombra de dúvida nenhuma deram belo de um trato neste veículo com certeza este carro aqui é um veículo completíssimo falando até da parte da mecânica com direção hidráulica carro com bancos em couro rodas, todas elas em liga leve deste veículo aqui pneus, pelo que estamos vendo pneus aparentes estar bem cuidados na outra foto lá teve os pneus mais próximos um pouco dá para ver que está bem cuidado lataria nem se fala a parte de chaparia foto está impecável pelo menos na aparência carro com CD Play bancos todos eles olha o naipe dos bancos meus amigos bancos em couro só para fazer um banco desse hoje em dia é uma nota com certeza todos eles com encosto de braço aí dá para ver três bancos com certeza claramente nessa foto e nessa daqui um, dois, três, quatro, cinco bancos pelo menos dá para observar possuindo aí o frigobar daquele acredito seja um 120 litros esse frigobar aí pelo menos aparenta pelo tamanho é preciso ver não tem a descrição realmente da capacidade desse frigobar pelo anunciante mais uma foto detalhezinho de cortina espécie de armário ali está o inversor só não falou questão de energia é preciso ver pessoalmente diretamente com o anunciante mesmo havia falado a respeito espécie de um deck em cima perceba aí lá atrás tem o ar-condicionado é aquele original do veículo que está embaixo do estepe ali dá para ver aclopado a caixa de proteção do ar-condicionado CNH então por ser poucas pessoas CNHB para pilotar essa máquina e o diferencial é automático raríssimo de se encontrar mesmo a pedida está aí 119.900 reais tem amigos que estão procurando demais contato tem um link embaixo diretamente com o anunciante lembre-se que o canal não vende veículo não mande dinheiro antes tem muitos golpes por aí é bom tomar cuidado tanto quem está comprando como também quem está vendendo seus veículos através das redes sociais caso clicar no link procurando e não encontrar é porque já venderam e quando vende o próprio anunciante é quem retira os contatos das plataformas que haviam anunciado agradeço a todos vocês que nos acompanharam até aqui um grande abraço Deus abençoe a sua casa família projetos e planos de vida e até o próximo vídeo em nosso canal tchau